Mirela, que jogo vai ser esse, Mirela? Esse promete, viu? Promete, acho que os dois times estão esperando muito para esse dia. Uma revanche para elas e uma revanche para nós também, que nós perdemos o primeiro jogo e agora sabemos que vamos ter que jogar muita bola para reverter o placar. Qual a importância de jogar também no Guadalizão? Ah, agora querendo dar o nosso mando, um horário bom que favorece a torcida e pode esperar um público muito bom que vem em torcida de Douradina, vem em torcida, agarra, já prometeu que estará lá. Então, acho que vai dar um público bacana e espero que a maioria operariano, né? E essa pressão, você acha que ajuda vocês na quadra? Cara, o nosso time é bem experiente, eu acho que ajuda. Quanto mais, melhor.